O trânsito vai mudar no entorno dos cemitérios aqui da capital. A preparação para finados começou hoje. Ao vivo, o repórter Amaral Augusto tem os detalhes do cemitério São João Batista. Boa noite para você, Amaral. Pois é, Marcelo, uma boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos exatamente onde o trânsito vai sofrer a maior edição em frente ao cemitério São João Batista na Avenida Maceió. Essa é uma das avenidas que devem ser editadas e o esquema começa a partir da meia-noite de domingo com a interdição parcial no sentido centro-bairro. O turista que vai trafegar no sentido centro-bairro vai ter que dobrar aqui na Avenida Domingos Lima, que é essa que fica aqui por trás do reservatório do Mocó. É interessante a gente falar ainda que logo depois ele vai dobrar à esquerda na rua Santos Dumont e para, portanto, acessar ao Boulevard Álvaro Maia. Também no sentido centro-bairro, a Maceió deve ser interditada a partir das 6 horas da tarde. Às 18 horas, quando é celebrada a missa tradicional aqui no cemitério São João Batista, aquela tradicional missa campal. Aí sim o motorista já não vai poder mais passar por esse trecho que fica em frente ao cemitério São João Batista. 400 agentes de trânsito devem participar dessa mega operação de finados. Lembrando ainda para quem vai ao cemitério Parque Tarumã e ao Nossa Senhora Aparecida, que lá a Avenida do Turismo não deve ser interditada, apenas o retorno que fica em frente ao cemitério. Cemitério Santa Helena, no São Raimundo, Zona Oeste. Interdição, em frente ao cemitério, no São Francisco, na Colônia Oliveira Machado, Zona Sul, mesmo esquema, em frente ao cemitério. Nesse período de preparação para finados, é claro, a gente sempre traz aquela informação de que a produção de velas aumenta. Em uma das fábricas, por exemplo, a produção aumentou e chega a 1.500 velas todos os dias para atender a demanda. Vamos acompanhar a reportagem. O fogo que derrete a parafina resulta nestas velas. E no dia dos finados, elas ganham ainda mais importância. Por isso, nessa fábrica, a produção aumenta. São cerca de 1.500 por dia. Ritmo acelerado, graças às mãos de seu Francisco. Vou fazer 13 anos na empresa, quantas faltas eu tenho, Sérgio? Nenhuma, né? A agida de seu Francisco passou para André. Aprimora o nosso trabalho a cada tempo, entendeu? A gente tem que aprimorar para a gente não errar. É, mas o movimento este ano poderia ser melhor. As vendas caíram 1,5% em relação ao ano passado. Nenhum funcionário temporário foi contratado. Como nós prevíamos a crise, a gente veio fazendo estoque desde janeiro desse ano. Outro motivo para a queda no movimento é a substituição das velas pelas flores. Uma orientação da Semusp. Procure evitar também aquela prática de tocar fogo em pacotes inteiros de velas. E aí virar as costas e ir embora. Quem entende que é... No próximo dia 2 de novembro, pelo menos 500 mil pessoas devem passar pelos seis cemitérios da capital. Amanhã tem festa de Halloween, o Dia das Bruxas. E mesmo com a crise, as lojas de fantasias ficaram movimentadas hoje. Para a surpresa dos comerciantes, o Dia das Bruxas tem mexido com as vendas. Nesta loja, no centro da capital, uma fila de clientes se formou para comprar fantasia. Tomara que dê para subir três, né? Depois que Natasha garantiu o machado, aí sim os ânimos acalmaram. A criatividade vai longe por aqui. Enfermeira citadora, enfermeira zumbi, o que isso aí? Nesta loja aqui, por exemplo, o corredor ficou completamente escuro e caracterizado com o tema do Halloween. Aqui a estratégia para atrair clientes funcionou mesmo. Não tem mais aquele medo, não existe aquele lobo mau, não existe aquela coisa ruim. E aqui é tudo para se divertir. Com tanta gente assim comprando, deu até para esquecer a crise por algumas horas. Algumas fantasias já quitaram, decoração também já está tudo esgotado. Cada vez melhora mais. Nas lojas do centro ou da zona centro-sul, o preço das fantasias varia de 20 a 150 reais. Veja em instantes, pai e filho escapam de incêndio na zona leste. Eles dormiam quando o fogo começou. E o amazonês, o jeito todo peculiar de quem é daqui falar. Já, já. Tchau, tchau.